E aí Com os 75 60 50 50 50 É lorota É lorota É lorota É lorota É o que? É o que? Já era de novo Bermuda 1,20 3x50 Calça 1,25 3x60 25 R$ 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 Aproveitar quero mandar um abraço para o Carlos Alberto, tá falando aqui de alguns inscritos, pessoas que acompanham o nosso canal. Para a Juliana também. O Nezanerata e a Maria Helena, da cidade de Tanabim. R$ R$ Os copinhos Fistando R$ 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 Um abraço para Lúcia Noelle só não deixou o nome da cidade dela mandou um abraço também para Natalino Almeida pochete e aí Desculpa, quase virei Já saiu aqui, desculpa Desculpa Pessoal, tem muita música Fica difícil Até de ficar falando Certinho de 5 Fica aos 35 Deixa um outro abraço Para o Brás Félix Comentou no canal Também para a Karen Uma bermuda, 25 reais Um abraço para o Mina também Mina Leandro Comentou no canal E o Dete Francisca Pérez Lope Porta abraço para você e toda a família Tem nas 70 reais Eu tenho uns 60 80 reais Aí o Dete Francisca Pérez Lopes da cidade Paracatu Minas Gerais E tal de Gleiber também Gleiber Ganha Forte abraço para você Como eu estou aqui no canal Aproveita, curta, compartilha Se inscreva E agradeço a cada um de vocês que estão participando Toalha para a mesa Toalha para a mesa Quatro e dezoito reais Hoje é o dia dos abraços Deixa um abraço para a missionária Manoeli Da cidade de BH Natan também Deixa um forte abraço Natan Independente Não sei se é canal que ele tem Deixa um abraço também para o João Silva Obrigado Agradeço João Forte abraço para você e toda a família Olha os relógios 15 reais 15 reais Agora já é tarde Deixo também um outro abraço para o Reginaldo Basa Olha os brinquedinhos Olha os brinquedinhos Agradeço pelo seu comentário Olha o Stefa Pela participação Travesseira 10 reais 10 reais 4 por 25 20 reais Camisa regata 20 Aproveitando Manda um abraço também para o Reginaldo Basan Cidade de Penápolis Manda um abraço também para o Jaqueline Da cidade de Paranapanema 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 Nome esquisito Fala devagar Paranapanema É isso mesmo Porta abraço Abraço para você Veio o Stefa Peço desculpa Enrolado no nome da cidade Dificuldade Fala o nome da cidade Deixo um abraço para o Galba Sempre comenta em nosso canal Olha a água de cor Para a Thalita Também manda um outro abraço Para o Antônio Chegando aqui no portão da Basílica Pessoal Põe aqui o portão Dá um vídeo de encurto Para vocês verem Olha aí Térmica 20 reais 20 reais 20 25 para almoçar a vontade Bolas Tudo aqui É a movimentação de hoje Térmica E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL